É verdade que um polvo sabe ficar invisível? Gente, parece que os polvos são os reis do disfarce. Eles tomam a forma dos lugares onde estão. Mas, como assim? Modo Natureza Ativar! O segredo tá na pele deles, que é Lash. E além disso, tem pigmentos coloridos. Então dá pra mudar a cor, o tamanho, a forma, quando eles bem entender. Olha só, virou pedra. Eita, cadê ele? Ei, eu tô aqui. Natureza Ativada. Estamos em Modo Kids! Tchau, tchau.